Hoje é o dia da revanche, entendeu? Porque eu perdi aquele dia. Agora vamos chegar aqui, o Real Madrid contra o Barcelona. Eu perdi para ele aquele dia, porque eu estava... Foi com o Pedro Leic. Vamos embora, vamos embora. Solta a bola aqui e começa o jogo entre Barcelona e Real Madrid. Ali o Varane já pega a bola ali, já toca no Casemiro ali pelo meio. Casemiro vai descendo ali pelo meio. É, e vai a fominha de mais, toca a bola ali para o Toni Kroos. O Toni Kroos já desce a bola lá na esquerda para o Marcelo. O Marcelo toca aqui errado e cai no pé ali do cara que eu não vi o nome. O Masqueirante está tentando brigar pela bola. Ah, vai despedido, vai ficar narrando. Opa, oi, oi, oi. Opa, oi, oi, oi. Opa, oi, oi. Esse daqui, Dudu, eu não vou perder pelos meus inscritos. Ah, pelo seu... Pô, fui deu então, né? Tomar uma sacode. Então, foi disso. Opa, opa, eita! Ah, tá me... Ah, nossa, nossa! Pega, não, vai, domina essa coisa. Caralho, que geral. Mas que ele não confia muito no Morenão. Caralho! Ó, tá no pé do Neymar, hein? Tá no pé do Neymar, hein? Tá no pé do Neymar, hein? Aqui não tem nem de tocar a bola, hein? Ó, 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 ó! Ó, cadê a marcação? Cadê a marcação? Nossa, marcação! Ô, juiz! Nossa, quase, velho! Acabou com a gracinha. Nossa, obrigado, cara! Não, mas também, ele quase arrancou o corpo do cara pra fora. Eita, que bola! Eita, que bola! Eita! Opa! 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 Eita! 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 Ah! Mano, vamos acertar esse toque de bola aí, ó. Quem é o técnico do Barcelona? Pô! Agora é com o Messi! Não faço ideia! Ah, velho! Que bolaça! Era pra ser mandado lá bem mais lá atrás. Que bolaça! O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente! Uh! Uh! Levantou! Beio! O homem mais rápido do mundo! Ah, Beio! Ultra-ataque precioso, os caras jogaram com ele! Pô, já tava como? Ó, o dragzinho começou! O dragzinho começou! O dragzinho começou! Caraca! Opa! 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 Caraca, velho! Nossa! Eita, Marani! Tem que jogar a bola lá na frente! Aí não! Bora bem! Porra! Eu tô concentrado! Tô concentrado! Espera! Espera! Oh, meu Deus do céu! Cross! Ei! Foi falta... Ah, tá! Achei que ia ter falta dele! Já ia começar a xingar aqui! Ah, foi... Foi nem falta! Eu perdi muito! Mas também, Dudu! Pelo amor de Deus, hein! Eu gosto de jogar um banheiro, hein, cara! É um bem que você vai, né? Pô, meu Deus! Vamos ganhar, time! Um passe rasteirinho! Beleza! É não, cara! Opa! 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 Pelo amor de Deus! Opa! Que isso, cara! Opa! Nossa! Não, Messi Cruza essa bola direito, Messi Não, meu Ah, Marcelo Ah, Marcelo Ah, velho Foi tentar fazer gracinha Mas tem tempo, hein Tem tempo Fez o passe por entre os zagueiros Ah, achara embaixo, tio Ih, rapaz Foi lá pra frente Suárez Caraca, mano Caraca, mano Sua defesa tá boa, hein Tá, né Opa Tô conseguindo atravessar não, velho Na moral Cross Tá certo, tá certo pelo chão Pedido Pedido Nossa, achei que não ia dar não Mas também tinha um goleirão lá também Vai, Benzema toda hora por um do vinhozinho, mano É um pé É uma passada Caraca, mano Deixa ele perder o meu putário já Podia ter deixado, Juiz O goleirão já garantia, né Nossa Nossa Nossa, Jurek É Nossa Caralho, cara Quer colocar uma tela, não? Ah, Dudu Vira homem, Dudu Vira homem, Dudu Vira homem, Dudu Ô, Neymar Vem na bola, miséria Gostei Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance Foi pena, Jurek É isso Nossa, que pena Vem alguém com Neymar, gente Vem alguém com Neymar Vai, Tassi Toma na área aí, Suárd Oh, Suárd Morro Valeu, valeu Ai Tira a bola dele Tira Caraca, velho Era pra ter entrado, mano Achei que tinha entrado Quando apareceu essa paradinha aqui Ai, velho Tá disputado, hein Tá disputado, tá disputado Respira, respira Vamos pro segundo tempo Que bagulho tá bom Vamos pro segundo tempo, então Vamos pro segundo tempo Vem, aquela bola ali era pra ter entrado, mano Eu achei que ela tinha entrado É, eu também, pois Não, mas quando apareceu O negócio estava no primeiro tempo ali Toma, Suárd Toma, Suárd É o Neymar Porra, Neymar Chuta e estrangou homem, velho O Neymar brigou com a Bruna Ah, pode crer Tá triste Olha o cruzamento pra dentro da área Olha o gol 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 Tentando acusado Pra vida, né Agora é uma boa chance Ele tá sozinho Você tá cego, né Nossa, que isso, velho Tô direto lá na frente Vai, Neymar, todo o seu garoto Contra, Neymar Nossa senhora Vai ter escanteio, não, velho Mais um escanteio? É escanteio? Não, não Acho que foi Foi, não foi, não sei O último toque foi? Foi, meu Acho bom mesmo Ai Roda a bola É, peraí Não, não É louco, velho Olha, pra essa bola entrar Só se o goleiro fosse eu E a gente comentar isso aí Aqui Opa Eita 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 Não Boa Eita 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 Vai tirar o primeiro zero Que isso, velho Que isso, velho Você vai tomar mais gol, né Tirando você, não, velho Ai Gostei 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 da sabão Enfiada por baixo Cabeça Cabeça, velho Cabeça, velho Nossa, nossa Vai ter antalha não, filho Ah Que isso, velho Não toque de ombro ali, né Na cabeça Você simula Ali não tem jeito Ah E a foto, Dudu Um grande drible Ele vai pra cima Meu Deus do céu Que grosseria é essa, mano E que Vai tentar levar o time pro ataque, hein Toma Que bola metida na ponta, hein Quem está tentando por ali Encontrar o espaço Nossa Ele caiu, não Ele caiu, não Ele caiu, não Que golaço, mané Eu aperto pra dar o bote Caraca Ele escorregou, cara Caguei com aquele gol seu lá, tá Caguei com aquele primeiro gol seu Esse cara é impressionante Quando a bola chega pra mim Caraca, mané Me liga Olha ali, galera Acabou, não Não, cabei com aquele gol seu Olha o seu Vem, Marcelo Vem, Marcelo Vem, Marcelo Cê é louco, velho Cara, que isso, cara Bolaço, mano Bolaço Olha, daqui dá pra ver o Marcelo voando Será? Olha ele ali no cantinho, ó Ah, já passou Já foi Foi igual um jato Não deu nem pra ver Caraca, mano Agora tem no reais, não, né Ah, já sai tocando errado, né Caraca, só Quero só ver se esse vídeo vai sair Vai, pô Eu posto minhas derrotas também Atira, meu Deus Ai Nem pro Rato Kiko se jogar ali É, mano Que estabilizou, hein E 100% Ai Olha que lançamento ele fez Olha que lançamento ele fez No, ai Que que é passado Caraca, mano Um passe rasteirinho, beleza Caraca, cara O que é que o cheiro vai dar pra ver? O que é que o cheiro vai dar pra ver? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara deu um soco lá Eu tô brincar, né O cara deu um soco nas costas ali Não, tá doido Os cara aqui cheio de ódio querendo fazer gol O cara brincando aí na minha frente Ai, mano, derruba isso Fez o passe por entre os agueiros O Benzema que eu até fiquei triste, cara Oh, meu Deus Deu leg Deu leg Tá dando leg Deu leg Deu mesmo Mas deu mesmo Derrou isso Tá achando que daqui do outro jogo eu brinquei? Deu leg Eita O leg é a fininha Não dá essa bola aqui, miserinha Vamos tocar a bola, time Vamos trabalhar a bola agora, entendeu? Porque o tempo é nosso Boa, time Não, cara Horrível, time Vai, toca aí no Messi, Messi Abre aqui, Messi Ô, Roberto Nossa, ó O Marcel tomou no globo ali Tomou O Marcelo tá... Tá... Todo descaralhado hoje Cruza, 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 cruza Nossa, cruzou Cordeiro Caraca Nossa Senhora Que, mano Que chugaço, velho Olha o gol de escanteio, Dudu Tinha É Mano, mas a linha de chute ali tem que ter entrado, velho Tinha nada É, né Ô O que? Deixa eu fazer uma coisa ali que eu não vi Masquerando Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Ô Time atrapalhado, velho Ah Pega o goleiro Pega o goleiro Pega o goleiro Caraca Tira essa bola daí, gente É minha, é minha, é minha, é minha Aí, cara Já era Chupa, Dudu Chupa Uma atuação simplesmente espetada Bom, rapaziada A gente aprendeu Nessa partida Que o RDS sabe jogar com o Barcelona Ah Não, já fala aí o próximo time que você quer que eu jogue a partida Qualquer um Não Qualquer um Só fala aí que eu jogue Fala aí o time que você quer que eu jogue a próxima partida Atletico Mineiro Não Ele também está falando Ninguém merece tudo, não Mas você quer que eu jogue Você quer que eu jogue com o Cruzeiro e você pegue um time europeu? A humilhação vai ser maior Se eu jogar com o Cruzeiro eu vou jogar com o Flamengo Ah, então bora então Não tem carro não Fechou, mano Próximo vídeo aí, rapaziada Vai ser Flamengo e Cruzeiro Fechou Pra vocês aí Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se não for inscrito, se inscreve no canal Ative no sininho Pra sempre que sai vídeo pra você receber a notificação, beleza? Isso aí Falou, valeu, é nóis Salve, salve, Gadeleroso Gadeleroso Valeu, rapaziada Tamo junto Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau